A Marmelada é uma versão de um cearense chamado Bilato Ovalakiá que trabalhou junto com o Kassab há algum tempo no exterior agora tem três anos que ele mora na Bahia e chegando lá quando eu me encontrei com ele ele mostrou essa versão Do começo desilusão, mais tarde a dor no coração E depois minha mesma certeza de passar uma noite do ação pão Na segunda, mas que calor, na testa, corpos a sangrar E depois minha mesma certeza que eu tenho hoje ouço falar Falar demais Tem mais, tem muito mais E depois minha mesma certeza que eu tenho hoje ouço falar Um dia alguém me falou que eu cresceria num país tão belo Tudo verde e amarelo, todo mundo sincero Um dia alguém me falou que eu cresceria num país legal Outro mundo igual, nada lindo normal Vida que vida será que da vida já não se apanha mais Nunca mais a rasneira, nunca mais a besteira Vida que vida será que da vida já não se apanha mais Nunca mais a bobeira de fechar a porteira Prássica, pra cercar outros Pula, 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 pula دة, bunda, bunda, bunda Abra, abra, bunda Abra, abra, bunda E jaz Na, o, 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 o Pula, pula, bunda ião, abra, bunda Tem mais, tem muito mais Papé, lata, tô comendo nada Papé, lata, tô comendo nada Nunca se deixe, nunca se ilude Nunca se deixe, nunca se engana Nunca se deixe, subtrair Nunca se deixe, desinformar Papé, lata, tô comendo nada Papé, lata, tô comendo nada Nunca se deixe, nunca se ilude Nunca se deixe, nunca se engana Nunca se deixe, subtrair Nunca se deixe, desinformar Papé, lata, tô comendo nada Papé, lata, tô comendo nada Eu quero sorrir Sorrir sem parar Tchau, tchau.